O Cuiabá fica em Mato Grosso e Mato Grosso fica no Brasil. O ingresso para assistir as quatro sessões do espetáculo musical As Bruxas de Oz foi um quilo de alimento. A doação de quatro toneladas dos produtos arrecadados foi acompanhada pelos atores do grupo Anima, que prometeram novos espetáculos e mais solidariedade. Além de uma ação cultural, uma ação social, com a doação dos alimentos, a gente fica muito feliz e dá gás para a gente continuar com os projetos sociais, projetos no teatro, para quem sabe uma nova temporada e mais alimentos arrecadados para a população. O espetáculo ficou em cartaz no Teatro Zumira Canavarros, na Assembleia Legislativa, que cedeu o espaço para as apresentações. A presidente da Sala da Mulher da Assembleia, Maria Tereza Maluf, disse que a parceria entre o Poder Legislativo e o Governo Estadual para ajudar entidades filantrópicas, vai continuar. Esse é o primeiro evento em parceria e teremos muitos outros, se Deus quiser. A entrega dos alimentos aconteceu na Defesa Civil, que armazenou e vai distribuir os produtos para as entidades filantrópicas de Cuiabá. São 30 entidades que atendem a crianças e adultos, inclusive com deficiência mental. Sim, o Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade atende 120 pessoas com deficiência, a deficiência intelectual, e a faixa etária que a gente atende é dos 9 até os 50 anos. E aí temos os dois centros de educação infantil, um localizado no bairro Jardim União, o outro no bairro Novo Paraíso 2, onde atende 120 crianças, cada um deles, em período integral. Todos os centros vão ser beneficiados com as doações. A primeira-dama do Estado, Samira Martins, que coordena os projetos sociais voluntários, destacou o envolvimento da sociedade. Os voluntários trabalharam no recolhimento dos alimentos, separando, olhando data de validade, conservando em locais adequados. O próprio grupo de teatro foi uma doação, foi um trabalho voluntário deles, porque eles se apresentaram em troca de alimentos para doar. A Maria Tereza doou o aluguel do teatro, e diante de toda essa logística a gente vai ter o prazer de alimentar muitas crianças.